Estamos aqui em boa viagem no prédio residencial Bipa. Aqui o mar, aqui dá para ver o mar. Dá para ver o mar. O mar está nessa direção. Não aparece nenhum fio. Não aparece nenhum fio. Dá para ver o mar, na praia. Não aparece nenhum fio. Não aparece nenhum fio. Éommar você. Ou você pode pagar 3 reais. Não aparece nenhum fio. Não aparece o fio mas não aparece nenhum fio. Não aparece nenhum fio. Mas a pessoa pode pagar 3 reais.